Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula do Movimento Aprender Mais. Vamos lá? Hoje nós teremos atividades na parte do livro EMAI, tá bom? Vamos continuar, então, a sequência 18. As atividades são 18.3, 18.4 e 18.5, que estão nas páginas 16, 17 e 18 do livro EMAI, tá bom? Então, podem abrir na página 16, que nós já vamos começar. Então, aqui na atividade 18.3, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre o futebol, né? Vocês se recordam que nós começamos esse assunto nas atividades anteriores, né? E agora, né lá, atividade 1. Na classe de Fabiano, a turma está feliz por ele ter sido o artilheiro do campeonato. Todos ficaram muito interessados pelo futebol e pela Copa do Mundo. Escrevam um pequeno texto sobre o que você sabe sobre a Copa do Mundo. Então, agora, eu vou pedir para você pausar esse vídeo, tá? E escrever aqui nessas linhas o que você já sabe sobre a Copa do Mundo. Sem pesquisa, tá? É o que você já sabe, tá bom? Então, pausa o vídeo, escreve aqui para mim o que você já sabe sobre a Copa do Mundo. Já, já eu retorno com vocês para continuarmos. Vai lá. Pronto? Escreveram? Muito bem. Então, sem pesquisar o que eu já sei sobre a Copa do Mundo. Olha lá. Eu sei que a Copa do Mundo é uma competição de futebol que acontece de 4 em 4 anos, tá? E eu também já sei que muitos países participam dessa competição. Então, esse é o meu pequeno texto, um texto simples, né? Só dois parágrafos, falando um pouquinho sobre o que eu sei sobre a Copa do Mundo. Você já fez o seu? Muito bem. Então, agora, nós vamos ver um pouquinho mais a fundo o que é a Copa do Mundo. Então, vamos lá. A Copa do Mundo FIFA. A Copa do Mundo FIFA, mais conhecida no Brasil pelo nome de Copa do Mundo, é uma competição internacional de futebol que ocorre a cada 4 anos. Então, internacional, quer dizer que vários países participam, tá? Então, acontece a cada 4 anos, com exceção dos anos de 1942 e 1946, porque ela não foi realizada por conta da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, por conta da Segunda Guerra, não teve Copa nesses dois anos, tá? Essa competição foi criada em 1928, na França, sob a liderança do presidente Jules Rimet. Ela está aberta a todas as federações reconhecidas pela FIFA. O que é FIFA, né? FIFA é Federação Internacional de Futebol Associado. Então, F de Federação, I de Internacional, F de Futebol e A associado, FIFA. Com exceção da Copa do Mundo de 1930, o torneio sempre foi realizado em duas fases. Organizada pelas confederações continentais, as eliminatórias permitem que as melhores seleções de cada continente participem da competição, que ocorre em um ou mais países sede. O formato atual da Copa do Mundo é com 32 equipes nacionais, por um período de cerca de um mês. A partir da edição de 2026, o torneio contará com a participação de 48 equipes. Apenas oito países foram campeões mundiais até hoje. O Brasil é a única seleção a ter jogado em todas as competições e é o maior campeão com cinco títulos. Então, aqui eu trouxe uma imagem, com muito orgulho, da nossa seleção brasileira, aqui no encerramento de uma Copa do Mundo. Então, estão vendo aqui, esse é o troféu do ganhador da Copa. Então, esse é o time da seleção que foi campeão em uma das Copas do Mundo. Tá bom? Então, só para vocês saberem um pouquinho mais o que é a Copa do Mundo, né? Por que que tem a Copa do Mundo. Tá bom? Então, vamos continuar. O Fabiano quis fazer uma pesquisa para saber qual a seleção de futebol preferida dos colegas da sua turma. Cada aluno teve direito a um único voto e todos os alunos votaram. Veja o resultado e responda as questões. Então, vamos observar aqui as seleções preferidas, então, dos alunos da turma do Fabiano. A seleção da Argentina recebeu três votos. A seleção do Brasil recebeu dezessete votos. A seleção da Espanha recebeu sete votos. E a seleção de Portugal recebeu cinco votos. Os dados, né? A fonte aqui dessa pesquisa é a turma de Fabiano, tá? Tá? Então, letra A. Quantos votos a seleção da Espanha teve a menos que a seleção do Brasil? Olha lá. Então, a seleção da Espanha teve sete votos. E a seleção do Brasil teve dezessete votos. E aí? Eu te pergunto. Quantos votos a menos a seleção da Espanha teve? O que que você acha? Tem duas formas da gente resolver esse problema, né? Essa situação. Primeiro, eu posso pegar o número sete e chegar até o número dezessete, né? Vou contando no dedo. Sete, oito, nove, até chegar no número dezessete. Ou, eu posso observar. Olha lá. O número dezessete, ele é composto de uma dezena e sete unidades. O número sete tem sete unidades. O que que falta no número sete para ser igual ao número dezessete? O número dezessete tem uma dezena e sete unidades. E aqui o número sete tem apenas sete unidades. Concorda? Então, para chegar ao número dezessete, falta o quê? Uma dezena. Quanto que é uma dezena? Dez, né? Então, vamos comparar. Vamos fazer do sete até o dezessete para ver se faltam dez realmente? Vamos lá. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Olha lá. Então, quantos votos a menos a Espanha teve? Teve dez votos a menos, certo? Letra B. Quantos alunos votaram? E aí? Como que eu descubro quantos alunos votaram? Olha lá. Eu tenho uma dica aqui no enunciado dessa situação problema. Olha lá. Cada aluno teve direito a um voto, a um único voto, né? E todos votaram. Então, se cada aluno votou uma vez e todos os alunos votaram, significa que cada numerozinho desse foi o voto de um aluno, certo? Então, eu preciso somar todos esses votos para descobrir quantos alunos votaram. Então, nós vamos somar. Mas nós vamos somar sem fazer conta no papel, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, o número maior aqui, dezessete. Dezessete mais três. Quanto que dá? Dezessete. Dezoito, dezenove, vinte. Então, esses dois aqui já deu vinte. E aí, eu vou pegar o próximo maior, que é o sete. Quanto que é vinte mais sete? Vinte e sete, né? Vinte mais sete, vinte e sete. Vinte e sete mais cinco. Vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois. Então, trinta e dois alunos votaram nessa atividade, tá bom? Continuando aqui, olha lá. Atividade dezoito ponto quatro. A turma de Douglas também fez uma votação sobre as seleções preferidas e registrou o resultado em um gráfico de colunas. Observe. Então, aqui nós temos um gráfico, né? Nós temos o título do gráfico, olha lá. Seleções preferidas. Nós temos aqui embaixo os nomes das seleções que foram votadas, né? Que foram escolhidas. E aqui o número de votos, que vocês percebem que começa do zero, vai até o doze. E estão na sequência, tá? Então, aqui a Argentina recebeu dois votos, o Brasil recebeu doze votos, a Espanha recebeu oito votos e o Japão também recebeu oito votos, certo? Então, aqui, a fonte desse gráfico foi a turma do Douglas e são dados fictícios, né? Então, eles foram feitos para a realização dessa atividade, tá bom? Então, letra A. Organize os dados do gráfico na tabela abaixo. Então, eu vou pedir para você pausar um pouquinho o seu vídeo e colocar para mim aqui quantos votos cada time desse daqui recebeu, tá? Então, é só olhar no gráfico e colocar os votos aqui. Vai lá. Daqui a pouco a gente continua. Vai lá. Pronto? Conseguiram? Então, vamos lá. Façam aqui junto comigo para conferir. Então, a seleção da Argentina, quantos votos recebeu? Dois votos, né? A seleção do Brasil recebeu doze votos. A seleção da Espanha recebeu oito votos. E a seleção do Japão também, né? Recebeu oito votos, certo? Muito bem. Então, aqui eu trouxe novamente, vou colocar novamente as informações. Eu trouxe para ficar mais fácil, tá bom? Para a gente responder. Então, número dois. Responda as questões. Qual foi a seleção mais votada? Olhando aqui na tabela ou olhando no gráfico, o que vocês preferirem, vocês podem observar. Qual foi a mais votada? Foi a seleção do Brasil, né? Que teve doze votos, né? Quantos votos recebeu a seleção da Argentina? Olha lá. A Argentina recebeu dois votos. E aqui? Houve duas seleções com a mesma quantidade de votos. Quais foram elas? Então, nós tivemos aqui a seleção da Espanha e a seleção do Japão com empate, né? Oito votos cada um. Então, Espanha e Japão, certo? Muito bem. Então, agora, na atividade 18.5, olha lá. Nós vamos fazer o nosso gráfico. Hum, vamos prestar atenção, então. Olha. Qual o time de futebol que tem a maior torcida em nossa turma? Vamos fazer uma pesquisa sobre isso e construir um gráfico de colunas para registrar os resultados, usando a malha quadriculada abaixo. Então, aqui nós temos uma malha quadriculada. Isso é uma malha quadriculada, tá? Para a gente construir a nossa tabela, o nosso gráfico, né? Então, pessoal, essa atividade era para ser feita em sala, né? Na sua própria turma, na sala de aula, junto com a sua professora. Mas, devido à situação em que estamos vivendo, né? Nós não vamos fazer esse gráfico na escola. Vamos fazer aqui na videoaula. E na videoaula, eu não consigo pegar as informações, fazer a pesquisa com vocês e perguntar qual é o time que vocês preferem, fazer a votação, não tem como, né? Então, eu trouxe aqui os dados para a gente construir esse gráfico para depois a gente responder as questões, tá bom? Então, nós vamos começar, olha aqui, nome dos times. Então, a gente vai começar aqui escrevendo nesses espaços aqui os nomes dos times que nós vamos votar, tá bom? Então, prestem atenção que aqui, olha, já começa a quantidade de votos. Então, vocês não podem utilizar essa linha aqui. Vocês têm que usar essa linha de baixo, tá? Porque senão vai chocar com as informações das quantidades. Então, a linha que vocês vão usar, as linhas, né? São essas aqui de baixo, tá? Bom, então vamos começar. Eu trouxe aqui os nomes das seleções e aí vocês vão preenchendo aí no livro de vocês também, tá bom? Então, a primeira seleção, lógico que é a seleção do Brasil, né? Então, tá vendo aqui onde que eu tô escrevendo? É bem na linha de cima de onde está escrito o nome dos times, tá bom? Então, seleção do Brasil, deixo um espaço, né? Um retângulo aqui de espaço. A próxima seleção é a seleção do Japão. Vou deixar espaço. A próxima é a da Argentina. Se na sua couber certinho dentro do retângulo, né? No seu livro, é melhor, tá, gente? É que aqui, se eu fizer muito pequenininho, vai ficar ruim pra vocês enxergar, tá? Por isso que tá passando um pouquinho do espaço. E trouxe também, deixei um espaço e trouxe também a seleção do Uruguai, tá bom? Então, aqui são os nomes das seleções que nós vamos votar, né? Aqui do lado, olha, nós temos a quantidade de votos. O que que significa isso? Significa, olha, que nós vamos colocar os números como se fosse a reta, né? Vocês lembram nos outros gráficos que normalmente tem uma reta, né? E aqui também tem uma reta, que é onde a gente faz a votação, tá? Então, vai até o número maior do gráfico normalmente, né? Então, aqui nós temos até o número 10. Então, vocês vão colocar em cada linha, por isso que eu pedi pra vocês prestarem atenção onde vai escrever o nome, né, do país que vai ser votado, pra não chocar a informação, ó. Aqui já é a linha número 1. Se escrever o nome do país aqui, já complica, já fica errado, tá bom? Então, aqui vocês vão colocar os números. E aí, então, nós vamos fazer, vamos pintar como se tivesse sido mesmo feita uma votação. Então, o time do Brasil, ele terá 7 votos. Olha lá, o time do Brasil terá 7 votos, tá? Então, eu pintei de amarelo, você não precisa pintar de amarelo. Se você não quiser, pode pintar de outra cor. Desde que vá até o número 7, tá bom? Até a linha do número 7. Depois, a seleção do Japão, olha lá. Terá, olha lá, 5 votos. Então, também não precisa pintar da mesma cor que eu estou pintando, tá bom? Então, seleção do Japão, 5 votos, tá? Depois, a seleção da Argentina terá 4 votos, tá? E, por último, a seleção do Uruguai terá 6 votos, ok? Então, vai ficar assim o gráfico de vocês, mais ou menos dessa maneira, tá? Lembrando que a gente começa de baixo para cima, tá? Porque os nomes estão escritos aqui embaixo, então a gente conta a partir deles. E as linhas, olha lá, começa do número 1, que é aqui embaixo, sobe, vai subindo até o número 10, tá? Então, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui, tá? E agora a gente vai responder as questões. Então, você, no seu livro, também vai fazer esse gráfico dessa maneira. Vai pintar, tá? Não precisa ser com as coisas que eu coloquei aqui, mas é legal se você fizer coloridinho, fica mais fácil de visualizar, tá? E aí tem que ter todas essas informações também. Pode pausar o vídeo, fazer com calma, tá bom? Não precisa fazer correndo. E aí, depois você volta e termina de assistir o vídeo, ok? Então, continuando aqui, responda as questões. Qual o time mais votado? Olhando aqui, a gente consegue descobrir qual é o time mais votado? Tá? Nós conseguimos, né? Que é o time do Brasil. É o time do Brasil. Quantos votos o time do Brasil teve? Vamos contar? Então, olha, nem precisa contar de um em um. A gente só precisa olhar a última linha e ver até que número chega, né? Até que número vai. Então, a seleção do Brasil recebeu sete votos. Então, quantos votos? Sete votos. Qual time ficou em segundo lugar? Vocês se lembram? Vamos olhar lá. Então, em segundo lugar. Qual é o segundo maior aqui? É o time do Uruguai, né? Olha. Quantos votos o time do Uruguai teve? Seis votos. Seis votos. Então, é o segundo maior. Então, letra C, o time do Uruguai. E a letra D, a gente já respondeu. Olha lá. Quantos votos foram dados para esse time? A gente já sabe que são seis votos, né? E, por último, a letra E. Quantos votos o time mais votado obteve a mais que o segundo colocado? Então, o time mais votado recebeu sete votos e o segundo colocado recebeu seis votos. Quantos votos a mais o time do Brasil recebeu? Um voto a mais, né? Olha lá. Um voto a mais. Do seis para chegar no sete, falta só um. Então, recebeu um voto a mais. Certo, pessoal? Muito bem, então. Essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa próxima aula, segunda-feira. Combinado? Um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau.